Olá, meus delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou falar sobre um caso que tá super repercutindo por aí relacionado aí a Maíra Cardi e ao Arthur Aguiar. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para o lip de gel para dar um up aí no seu amigão na hora H. Bom, Maíra Cardi é uma ex-BBB, ela atualmente é coach na área fitness aí, ajudou vários famosos inclusive a emagrecer. Arthur Aguiar, ele é um ator, em dados momentos também se aventurou aí pela música, como cantor, enfim. Recentemente rolou um bafá enorme aí porque a Maíra Cardi jogou a merda no ventilador e falou real, oficial, que ele é muito traíra, inclusive a traiu aí com 16 pessoas ou mais, entre famosos, enfim. Léo Dias também está envolvido nesse rolê todo porque ele acabou fazendo uma entrevista com ela e conversando sobre esse assunto, onde ela explicou tudo o que estava acontecendo, falou que em muitos momentos se sentia sozinha, que ele não era um pai presente, que ela não se sentia amada. E pelo que eu vi da entrevista, ela não sentia também as suas necessidades afetivas aí sendo preenchidas, né? Ou seja, era um sujeito que basicamente era um peso morto na vida dela. Antes mesmo dessa entrevista que ela havia concedido ao Léo Dias, no próprio stories dela, ela desabafou e falou que o Arthur Aguiar a traiu e que era um abusador. O Arthur, por sua vez, retrucou e falou que a traiu sim, entretanto ele não é um abusador. E é nesse ponto que eu quero chegar, né? Às vezes a pessoa, ela acha que ela é um abusador só quando ela bate na mulher, quando ela xinga a mulher. Mas algumas atitudes podem sim ser consideradas abusivas, né? É um abuso psicológico. Quando você está em relacionamento monogâmico, você acredita que aquela pessoa vai ser fiel a você, vai ser leal a você e não que ela vai ficar te traindo aí com a atrocida do Corinthians, né? Isso, querendo ou não, é sim um abuso. É um abuso psicológico, porque fere, machuca, a pessoa fica com a autoestima bem baixa, né? Porque ela se sente inferiorizada, ela não se sente desejada, ela se sente muito mal. A gente pode sim considerar isso como um abuso. E outras coisas mais que alguns homens ou até mulheres fazem em um relacionamento, como, por exemplo, puxar o parceiro pra baixo, menosprezar o parceiro, ignorar as questões afetivas do parceiro. Então, você está num relacionamento, você tem que ali dar atenção pra pessoa, estar minimamente presente, né? E quando não puder, explicar o porquê não pode. Mas tem que ser uma relação onde você se propõe a se doar. Porque qual o sentido de você estar em uma relação sem o compartilhamento, sem você estar ali dividindo momentos na vida do outro. Então, nesse caso, o ideal é a pessoa não casar. Se ele queria ficar nessa vida de sair com 16 mulheres ou mais, trair com 16 mulheres ou mais, o ideal seria ele não ter casado, não ter tido o filho com ela. porque a questão se complexifica ainda mais quando existe uma criança no meio, né? A criança que está exposta a tudo isso, que vai crescer, querendo ou não, sem a presença de um pai dentro do lar, né? Porque vai rolar aí uma separação. Então, é muito complicado isso. Tem muitos homens que, de fato, não têm vocação nenhuma pra estar dentro de uma família. Porque você casar implica responsabilidade, né? Responsabilidades financeiras, você vai ter que aí pagar contas, né? Responsabilidades afetivas, você vai ter que dar atenção pra essa pessoa sair com a pessoa, arrumar tempo pra essa pessoa, né? Então, se você pensa só no seu trabalho, é um workaholic, não consegue dividir, não consegue compartilhar, é um egocêntrico, é um narcisista, o casamento não foi feito pra você. É um traíra, fundamentalmente, então, não case, sabe? Continue na vida de solteiro, pegando geral aí. Porque o que aconteceu nesse caso foi vexatório, né? Ele expôs ela a uma situação que nenhuma mulher merece estar. A de corna mora e corna com mais de 16 mulheres, sabe? E eu fico imaginando também essas mulheres que estavam com ele, onde elas estavam com a cabeça também? É claro que o culpado maior nessa história é ele, porque ele que tinha um comprometimento com ela, só que a partir do momento que você se relacionar com um homem casado e você sabe disso, que o cara é casado, você também é cúmplice dessa sacanagem e dessa safadeza toda. A gente tem que pensar as relações, né? Repensar como que a gente quer viver. Será que vale a pena viver em algo de mentira? Será que eu quero mesmo estar em esse relacionamento? Será que não seria mais honesto da minha parte de falar olha, não está dando mais, eu não estou curtindo, vamos nos separar, do que ficar chifrando e corneando a pessoa ad eternum, ad infinitum. Pelo amor de Deus, né? Vamos ser mais responsáveis afetivamente. Traição é sim abuso. Quem trai é um abusador emocional, é um abusador psicológico, e isso precisa mudar, porque existe muito uma cultura de traição. Existe a ideia da monogamia, as pessoas não aceitam outro tipo de relacionamento, como relacionamento aberto e tudo mais, porque elas veem ali o objeto de desejo, que é a mulher que eles têm, como uma posse, então eu não admito que a minha mulher esteja com outro cara, só que eu, como homem hétero, fico pegando bem o mundo, traindo essa mulher de diversas formas possíveis e imagináveis, né? E isso, para a mulher, a traição é uma coisa que dói e dói muito. A mulher aposta no relacionamento, investe tempo, energia, dinheiro. Ela, inclusive, falou que bancava ele, e ele pagou apartamento de uma terceira pessoa com o dinheiro dela, quer dizer, ele atraiu de diversas formas, na realidade, né? Não só emocionalmente, mas também financeiramente, usando o dinheiro dela para outros fins, né? Que é também um abuso patrimonial, que a gente chama, né? Então, assim, vamos também ficar mais espertas. Sentiu que a pessoa está fazendo algo que você não se sente confortável? Cai afora, porque as pessoas, elas só mudam se elas quiserem mudar. Elas não vão mudar porque você quer que elas mudem. Então, o cara vai pedir desculpas, vai falar assim, Ah, não, eu vou mudar. Eu vou fazer melhor da próxima vez. Não! Não vai mudar! Ele não vai mudar. Porque isso, fundamentalmente, é uma questão também de caráter. Quando a pessoa não tem um bom caráter, é bem complicado, né? Bom caráter, ou você tem ou não tem. Então, é bem delicada essa questão. E vocês de caso? O que você achou desse caso, que está super reverberando, né? Todo mundo falando. Mas eu acho interessante a gente repensar de fato o que a gente está fazendo das nossas relações amorosas, né? A vida é muito curta para você ficar em relacionamento sendo infiel, sendo um cara totalmente escroto. Ou uma mulher escrota, né? Se for o caso. Gente, A traição, ela não justifica, em hipótese alguma. Não está legal? Conversa, vai melhorar. Se você ver que não vai melhorar, você para. É isso aí. Me deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha disso tudo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ele é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!